A festa da família cenecista promovida pelo Colégio do Carmo reuniu no dia 15 de agosto mais de 3 mil pessoas no Hotel Fazenda Curva do Rio. Acompanhe. No cinquentenário do Colégio do Carmo não poderia faltar a reunião das famílias que dão suporte à instituição. A festa da família cenecista já é tradicional e em 2009 foi totalmente especial. Durante as atividades que duraram todo o dia, aconteceu a gincana com a divisão das equipes em amarelo, verde, vermelho e azul, que cumpriram tarefas ali mesmo. Hoje podemos ver nos orgulhar, o que era um sonho se tornou verdade, uma escola, uma realidade. Na nossa região, trabalhe sempre com muita amor. A criançada pôde se esbaldar nas diversões preparadas. Espaço é que não faltava. Pais e filhos, a família toda pode se integrar em momentos que vão ficar registrados na história da instituição. De geração em geração, estes registros vão solidificando uma escola que faz parte da história de UNAI. Grace, como ex-aluna do Carmo, com filhos que estudam no colégio e também ex-aluna do Inesc, formando agora em agosto. Como é que você se sente participando de mais uma festa da família cenecista? Olha, Andréia, estou muito feliz. É um prazer muito grande estar aqui participando dessa festa maravilhosa, porque realmente o Inesc, o Colégio do Carmo, nós somos uma família. Eu o considero ainda fazendo parte dessa família e estou, assim, muito feliz. É uma festa muito boa, muito bem organizada e está ótimo. Grace, inclusive você e seu marido Yuri, antes de colar em grau, passaram na prova da UAB, não é mesmo? É verdade. A gente está muito feliz com isso e a gente deve isso também aos professores do Inesc, que dedicam muito e a gente só tem a agradecer a essa família maravilhosa, que é o Inesc e o Colégio do Carmo. Durante a festa aconteceram também as homenagens aos colaboradores da escola, ex-dirigentes e membros do Conselho Sanicista. Amigos se reencontraram, emoções não faltaram. Música Tchau, tchau. Doutor Dimas Ribeiro da Fonseca, que também foi um inesquecível professor de História, segundo relatos dos próprios ex-alunos, recebeu uma homenagem especial. E doutor Dimas lançou um livro no evento, demonstrando carinho por esta terra, pela instituição que ele ajudou a solidificar. Doutor Dimas, mais uma comemoração dos 50 anos do Colégio do Carmo, nesta linda festa senescista. Qual é a sua emoção em estar participando e também lançando um livro aqui nessa comemoração? É quase que indizível. É uma emoção que foge as raias da normalidade. É uma emoção que você não pode traduzir em palavras, porque ela é só sentida da forma mais intensa. Porque a gente vê o resultado de uma grande epopeia, de uma grande luta que teve início há meio século atrás. E se expandiu por todo esse tempo, para mostrar que aquela juventude incipiente no ensino, hoje alcança os mais altos degraus do conhecimento. Aquele ginásio, Nossa Senhora do Carmos, que ajudamos com outros companheiros a cavar os seus alicerces, foi assim, uma amostra muito evidente das aspirações daquela juventude que hoje se concretiza com a conquista de grau superior. Eu me sinto de uma felicidade muito grande. Eu saio do lugar dos mais distantes, que é a Rondônia, situada nos contrafortes da Bolívia, para vir assistir o êxito dessa conquista maravilhosa que nos enche de orgulho e de prazer. Hoje estamos nesta festa atendendo o chamamento do ginásio Nossa Senhora do Carmo. E dela participamos e oferecemos um modesto livro, que acabamos de publicar, não lançado em parte nenhuma, sobre o estudo que fiz sobre a vida de Gonçalves Dias, o seu sofrimento e a previsão de sua morte. Não sei se será do agrado, mas foi uma pesquisa feita em toda a obra do grande poeta maranhense. Mas, de qualquer sorte, ele é mais para marcar esse encontro, dessa amizade, de muita gente que não conheço, mas originárias daqueles que vivem comigo a vida inteira. Durante a festa, todos os sentidos foram aguçados. O paladar e o olfato, através da deliciosa comida servida pelos funcionários, que teve a participação especial dos membros da Associação dos Miladeiros, que novamente prepararam um churrasco de primeira. O tato, através dos abraços e cumprimentos aos alunos. A visão, contemplando um lindo cenário bem colorido diante dos olhos. E a audição, mergulhando nas lindas melodias produzidas pela Orquestra do Colégio Senecista, doutor José Ferreira de Uberaba. Em nome da instituição, a coordenadora Jussara Rezende Costa falou ao nosso programa, agradecendo a todos pela união que resultou na realização deste lindo evento. Jussara, mais um ano onde a festa da família Senecista foi um sucesso. Como é que vocês, na direção, estão se sentindo com tanta gente prestigiando essa linda festa? Com certeza, toda a equipe do Colégio do Carmo, a equipe unida, participando dessa festa, na cozinha, por todos os lugares aqui nesse ambiente tão agradável. E com certeza, receber a família Senecista, receber os nossos alunos, receber a família para a gente é uma honra, é um prazer enorme. E comemorar os 50 anos do Colégio do Carmo, com tanta alegria, nessa festa linda que nós temos aqui hoje. Com certeza, é graças ao sucesso de uma caminhada enorme, de uma história do Colégio do Carmo, onde a família, ela está em primeiro lugar. Muito obrigada a todas as famílias Senecistas. Parabéns a todas as famílias Senecistas, por fazerem parte desta história de 50 anos. Música 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 Música